Se ele defender, eu estou subindo. Se ele defender, eu volto. O importante, o que é o importante aqui? É sempre um pé que está fora do chão. Se ele tem os dois, pé e pé, se ele tem a base. Qual é a minha base? Então, eu vou para cá, tirei um. Qual que é a minha defesa? Pisa. Quando eu perdo, vem para essa. Quando eu agarro, tira essa. Para raspar. Capite. Um. Subo. Eu tento subir. Bloqueou. Também. Puxa. Deixe estar no chão, não se preocupe agora com esse. Eu mantenho esse aqui pisando.